Gente, vocês não fazem ideia do que que tá a brutalidade desse negócio aqui. Impressionante. O tempo tá limpo, ali, tirando daqui, não tá ventando muito. E ali tem um redimunhozinho pequeno. E aqui esse gigante. Esse gigante. Coisa do outro mundo aqui embaixo, vamos ver o que ele passou, ó. Ali tem dois pequenos. Onde é que ele passou ali na... Ele tá ali, parece que é cigone de filme americano. Vixe, vai aí, periquito, você conseguiu tirar? Consegui. Conseguiu tirar? Consegui, acabei. Misericórdia. Olha só, meu Deus. Deus tem piedade de nós, mandar a chuva. Segui ali de novo, ó. Vai lá, periquito, grava e manda pra mim. Aí. Peguei, cara, peguei, ó. Vixe, Deus. Vixe aí, velho. Por isso que traz o fogo. Vixe. Vixe, Alicórde. Meu Deus. Oh! Olha só, Pantanal tem redemoinho de fogo, as condições parecem as de nuvem de areia em São Paulo. Como você está vendo aí nas imagens, um redemoinho de fogo foi registrado em Paraguai Mirim, Mato Grosso do Sul, ao norte de Curumbá. Neste sábado, o chamado vórtice de fogo foi causado pelas altas temperaturas e clima seco, umidade relativa do ar muito baixa. Em Curumbá, por exemplo, a temperatura no sábado chegou a 38,9 graus, com umidade relativa do ar de 20%. A umidade relativa considerada como adequada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, está entre 60% e 80%, abaixo de 30%, é considerada preocupante. As condições aliadas aos ventos fortes e formações de nuvens de chuva foram os que causaram as nuvens de poeira em municípios de São Paulo. Uma tempestade repentina fez o dia virar noite na Serra da Mantiqueira. Em campos do Jordão, as nuvens gigantescas tomaram conta da cidade e, em poucos minutos, o céu escureceu totalmente. Olha aí, escuridão total. Agora são 4 horas da tarde do sábado. Fechou o tempo geral aqui em Campos do Jordão. Escureceu tudo parecendo noite. Vai cair um toró. Quem estiver por aí, segura aí. Já em Minas Gerais, a paisagem ficou branca como a neve. Mas não era neve. Na verdade, foi uma tempestade severa que atingiu a cidade, acompanhada de muito granizo. Olha aí, menino. Sabe, vou com a nuva aqui, ó, que Deus me livre. Olha, município de Santa Rosa com São Gotarda. Virou fazendo pleito de vinho, velho. Meu Deus do céu, você tá doido. Não vou fazer isso aqui na minha vida inteira, não. Olha. Olha isso. Olha, a grama ficou branca. Tá acumulado. Olha na casa do meu irmão. Tá tudo branco. Olha o meu carro de viação. Lá em cima, na Tia Maria, tá branco. Tá branco. Eu nunca vi chuva de granizo desse jeito. Com o aumento das temperaturas, as tempestades ficam mais severas. E se continuar subindo, podemos esperar, com certeza, mais extremos climáticos. Vamos lá.